Descobre a probabilidade de obter um doble num lançamento de dois dados de seis lados numerados de 1 a 6. Quando estamos a falar sobre obter dobles, estamos apenas a dizer que, se lançar os dois dados, obtenho o mesmo número no topo de ambos. Por exemplo, o 1 e o 1 é um doble. Um 2 e um 2, isto são dobles. Um 3 e um 3, um 4 e um 4, um 5 e um 5, um 6 e um 6, tudo isso são dobles. Então, o acontecimento em questão é obter dobles em dois dados de seis lados numerados de 1 a 6. Agora vamos pensar em todos os possíveis resultados. Ou outra forma de pensar sobre isto, vamos pensar sobre o espaço amostral. Então, o que podemos lançar no primeiro dado? Deixemos escrever isto como o dado número 1. Quais são os possíveis lançamentos? Bom, estão numerados de 1 a 6. É um dado com seis lados, portanto, posso obter 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ou 1, 6. Agora vamos pensar sobre o segundo dado. Então, o dado número 2. Bem, é exatamente a mesma coisa. Posso obter 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. E, considerando estes possíveis resultados para cada um dos dados, podemos agora pensar nos resultados de ambos os dados. Então, por exemplo, neste... Deixem-me desenhar aqui uma tabela, apenas para ficar um pouco mais claro. Desenhei ali uma reta e depois uma reta aqui. Assim. Aliás, deixem-me desenhar várias destas retas, apenas para que fique mais claro. Deixem-me desenhar uma tabela completa. Ok? E depois, deixem-me desenhar as retas verticais. Apenas mais algumas. Aqui está. Agora, toda esta linha de cima, estes são os resultados onde obtenho 1 no lançamento do primeiro dado. Então, lanço 1 no primeiro dado. Estes são todos estes resultados. E aqui, seria eu a lançar 1 no segundo dado. Mas preencho isso mais tarde. Estes são todos os resultados onde obtenho 2 no lançamento do primeiro dado. Isto é onde eu obtenho 1 3 no lançamento do primeiro dado. 3 no primeiro dado. 4, acho que já perceberam a ideia, no lançamento do primeiro dado. E depois 1 5 no primeiro dado. 5. E depois, finalmente, na última linha, são todos os resultados. Quando lanço 1 6 no primeiro dado. Agora, podemos verificar as colunas. E esta primeira coluna é onde obtemos 1 no lançamento do segundo dado. 1 1 no segundo dado. Isto é onde obtemos 1 2 no lançamento do segundo dado. Então, vamos registrar isso. Preencher a tabela toda. Aqui é onde obtemos 1 3 no lançamento do segundo dado. 3. Isto é uma vírgula que estamos a colocar entre os dois números. Aqui é onde obtemos 1 4. Onde temos 1 4. E depois, aqui, é onde obtemos 1 5 no lançamento do segundo dado. Deixa-me apenas preencher isto. E esta última coluna é onde obtemos 1 6 no lançamento do segundo dado. 1 6 no lançamento do segundo dado. Agora, cada um destes pares representa um possível resultado. Este resultado é onde obtemos 1 1 no lançamento do primeiro dado. E 1 1 no lançamento do segundo dado. Este resultado é onde obtemos 1 3 no lançamento do primeiro dado. E 1 2 no lançamento do segundo dado. Este resultado é onde obtemos 1 4 no lançamento do primeiro dado. E 1 5 no lançamento do segundo dado. E podem ver aqui que existem 36 resultados possíveis. 6 vezes 6 resultados possíveis. Agora, com a tabela completa, quantos resultados destes satisfazem o nosso critério de lançamento de dobles em dados com 6 lados? Quantos destes resultados são essencialmente descritos pelo nosso acontecimento? Podemos ver isso aqui, obter dobles. Bom, isso é lançar um 1 e um 1, um 2 e um 2, um 3 e um 3, um 4 e um 4, um 5 e um 5, e um 6 e um 6. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados que satisfazem este acontecimento ou que são compatíveis com este acontecimento. Agora, estamos em condições de responder à nossa questão. Qual é a probabilidade de obter dobles em dados de 6 lados numerados de 1 a 6? Bom, a probabilidade será igual ao número de resultados que satisfazem o nosso critério, que são 6, como vimos, e acabámos de descobrir isso sobre o total. Quero fazer isto a cor de rosa. Sobre o número de resultados, sobre o total do nosso espaço amostral. E nesta tabela aqui temos 36 resultados possíveis, portanto, temos 36 resultados. E se simplificarmos isto, 6 sobre 36 é a mesma coisa que 1 sexto. Então, a probabilidade de obter dobles em dados de 6 lados numerados de 1 a 6 é 1 sexto. E se prepararmos, e se aprovarmos a sua razão. E se afirmamos, o termo de estar em dados de 6 lados, e se aprovarmos, e se afirmamos, e se afirmamos.